Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Famous junto com o Jean pra fazer um desafio da regra misteriosa que vai funcionar assim. Na primeira partida o Jean vai se vestir e eu não. Vai ter uma regra misteriosa que só eu e vocês aí do vídeo vão tá sabendo e ele não. Então ele vai tentar vestir uma roupa, por exemplo, se a regra for não pode vestir preto e ele tentar vestir preto, eu não vou deixar ele vestir preto. E por aí vai! E na próxima partida vai ser ele comigo, então já deixa o seu like e bora lá! Ah, bora lá gente! E nessa partida aqui o tema é a pequena sereia e a regra já vai tá aí na tela, gente, então bora lá! Vamos começar aqui pelas roupinhas, o tema é pequena sereia, você vai fazer uma sereia, né? Então bora lá! O que você quer usar aí? Escolha alguma coisa que você queira usar, tá? Ai meu Deus, que nervoso! Deixa eu ver uma coisa que lembre a parte de cima de uma sereia. Ah, esse aqui parece interessante. Pode, pode. Pode, tá. A cauda dela, pode, né? Pode, pode. Azul pode. Eu tenho que fazer uma cor que pareça com essa daqui, né? Tá, vamos lá então! Pera aí, deixa eu ver. Então vamos, que eu já fui da roupa, que a roupa vai ser só isso mesmo, eu acho. Ai gente, eu tô com medo! Qual? Olha, um cabelo bem sereia, deixa eu ver. Esse? Não pode. Ah, eu não sei, deixa eu ver. Não pode. Não pode esse aqui? Não sei. Vai ter que adivinhar, mas tenta outro, tenta outro que você goste. Ai gente! Não pode também. Ai, então eu tenho um outro. Vai, vai, vai. Esse aqui? Pode, pode. Tá, vai, vai, você vai pintar? Ai meu Deus, esse aqui. Pode, pode. Vai lá, Gê. Pode? Esse pode. Tá, eu venho aqui no rosto. Ai, eu tô com medo, gente. Isso aqui, olha, isso aqui, ó. Pode. Ai, tá combinando, eu gostei. Mas ficou pode? Bora, bora lá então. Gente, eu vou ficar careca essa partida. Eu só quero ver o que o Gê vai escolher na próxima. Eu vou lá no VIP, bora, bora no VIP. Deixa eu ver. Pode, pode, pode. Deixa eu ver o que será que o Gê vai escolher, gente. O que você quer? Ai meu Deus, eu quero um acessório na cabeça. Ah, tem vários aqui. O que é isso? Ai, aqui não, gente. Não tem nada do que eu quero aqui. Você vai ter que mudar o rosto de novo. O feijão vem, mas tá bugado. Corre. Mas, gente. Ai meu Deus, peraí. Esse aqui. Pode. Ai meu Deus, deixa eu ver o outro. É, vai cair de novo. Ai gente, o Anastasia me deixou tensa. Eu não sei o que que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se não quebrou nenhuma regra. Não, tá tudo ok. Ó, Gê, eu já vou te dar um spoiler. Eu só vou revelar as duas regras. Sim, são duas regras. De última hora eu resolvi fazer duas regras, porque senão ia ser muito fácil, então eu resolvi fazer duas. Mas, agora no desfile eu vou te revelar quase zero, então bora lá. Nossa, que ódio, galera. Bora lá, gente. Estamos aqui no Halloween. Olha só. Gente, ela tá muito temática. Yes, olha que chique. Ai, eu gostei. Gente, agora eu comento aqui que o tema era pequena sereia e eu não fiz a pequena sereia. Nossa, que achei... Ai, gente. Ai, eu gostei. Olha isso aí no bolinha. Nossa, você ficou muito parecida. Gente, eu não quero nem ver a desfilada. Imagina se eu ganho ainda. Gente, eu vou fazer uma apresentação aqui, porque a única coisa que eu tenho... A Natasha Pan está desfilando. Eu acho que você vai ganhar. Ai, Gê, chegou. Gê, os seus desafios, sua regra misteriosa é que não podia vermelho. Ai, meu Deus do céu. E não podia cabelo preso de nenhuma forma. E por isso que você não ia poder fazer a pequena sereia. Agora faz sentido. Eu achei que não podia cabelo enrolado, sei lá. Ela não fez o tema, mas ela está bonitinha. Gente, será que o Jean vai ganhar ainda? Eu estou torcendo para o Jean, porque eu não estou participando dessa partida. Olha, essa aí. Ai, gente. Ela parece uma influencer, que eu sigo. Gente, amei a dela. Vem. Ai, eu vou dar quatro. Ai, não deu tempo. Ficou muito bonitinha. Nossa, tem gente, hein? Nossa. Ai, esse aqui também fez ruiva. Ai, gente. Eu gostei dessa. Se eu não gostei dessa, porque ficou aparecendo aquela outra roupinha do Roblox por baixo, sabe? Todo mundo fazendo ruiva. Carinha, mais uma que não participou também. Vou dar uma estrela para ajudar. Eu sou caridosa. Imagina, né? Daí todo mundo do server deu uma estrela e ela ganha. E os vencedores são... Não, gente. Mas eu vou considerar o Jean, porque, né? Acho que deve ter alguns inscritos aqui que votaram em mim. Então, muito obrigada. Mas o Pod ficou primeiro para o Jean ali. Então, vamos lá que eu quero ver o que o Jean vai me desafiar, hein? Quantos desafios ele vai fazer para mim agora, gente? Não sei. Mas, bora lá. Gente, bora lá o tema que é meio que princesa, né? Bora lá. O Jean pensou em três regras? É isso? É, eu pensei em três regras, galera. Para ficar um pouquinho mais difícil para na coxa panda, vai. Deixa eu ver um vestido que eu usaria de princesa, gente. Nossa. Tem muita opção aqui. Calma aí. Ai, calma. Eu tenho que me apurar aqui, senão, né? Tá, e esse roxinho aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ai, Jean, vai logo. Ah, não pode. Não pode. Não pode. E esse rosa aqui? Pode, pode. Ah, vai, pode. Tá, eu vou colocar uma coisa de princesa aqui, né? Nossa, princesa. Deixa eu ver. Eu posso usar, né? Pode, pode. Esse aqui é bem Melanie. Calma. Mas eu acho que eu quero fazer uma coisa mais chique, sabe? Então eu vou colocar esse. Eu vou colocar a cor rosa. Posso? Pode. A cor rosa pode. Ok, estou bem Barbie. Tá, vamos lá para o cabelo, então. Gente, que medo. O que será que era essa aqui? Nos cabelos provavelmente vai ter regra. Vamos ver, gente. Gente, um cabelo de princesa. Princesa. Esse aqui, posso? Nossa, não, não quero esse não. Eu não quero esse não. Tá bom, tá bom. Calma aí. Vamos ver, gente. Meu Deus, é muito cabelo. Pera, não estou gostando de nenhum. Nossa, ela está a gente decisa, como sempre, galera. Esse aqui, posso? Ah, esse aí pode. Ah, eu não sei se eu gostei. Ah, mas esse aqui mesmo. Quarta cor? Eu acho que vou. Tá, bora lá para o rosto. Vamos, vamos, vamos de rosto. Ai, meu Deus, gente. O rosto de princesa. Ai, as outras estão tão bonitinhas. Você viu que bonitinhas? Tá, eu vou fazer uma coisa meio temática já. Esse aqui eu posso? Deixa eu ver. Deixa eu olhar bem direitinho. Ah, pode, pode, pode. Não, calma. E esse aqui, esse aqui eu posso? Esse, pode? Eu gostei mais desse, tá. Ah, ela está se dando bem, viu, para as minhas regras. Verdade. Não estou gostando, não. Será que tem uma coroa? Deixa eu ver, coroa, coroa. Não tem coroa? Aqui, ó, tem uma coroinha aqui. Mas é preta. Ai, não combina comigo. Pera. Ai, meu Deus. Eita, eita, eita. Aqui está difícil. Tá, eu vou colocar esse negócio aqui, posso? Pode. Tá, vai ficar branco mesmo. Então, eu não entendi. Deveria ter uma opção de... Tipo, mudar a cor, né? Tá, deixa eu ver o que mais que eu coloco. Ai, calma, eu acho que eu vou tirar esse. Eu posso colocar esse negocinho com borboleta? Deixa eu ver como é que está. Pode, pode, pode. Tá, mas se eu conseguir... Aê, foi. Ai, eu estou meio princesa, né? Você está muito linda. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso colocar. Estou aqui só de ouro, gente. Ai, gente, tem muita coisa aqui. Não sei mais o que eu posso usar. Vamos lá no VIP? Oi, você está se dando muito bem. Bora. Não, isso aqui, esse negócio. Vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Posso? Pode. Ok. Mano. Amei. Isso está muito bom, está muito bom. Tá, vamos lá no VIP rapidinho para ver se eu encontro mais alguma coisa, galera. Vamos, vamos, vamos. Gente, o Jean não me negou nada, hein? Estou achando fácil. Vamos ver, vamos ver. Bom, é que não tem muita coisa. É, não vai ter muita coisa agora por aqui. Não tem uma coroa aqui também? Não, né? Não tem coroa. É, eu acho que eu estou pronta. Eu acho que eu venci o seu desafio, hein? Você venceu, hein? Estou curiosa para saber o que é, gente. Meu Deus. Então, vamos lá para a votação. Bora lá, gente. A primeira é a Amber. Ah, ela não se vestiu. Ela não se vestiu, coitadinha bichinha. Ah, gente, eu vou dar uma estrela aqui, então. Até caiu da passarela. Oh, olha. Gente, saiu de Bridgeton. Amei. Olha o cabelo passar. Gente, olha esse cabelão. Ficou bem de rainha, um negócio assim. Gostei, gostei. Ah, eu quero saber o que é os meus desafios. Gente, essa aí. Olha, eu gostei do cabelo. O que ela falou? Deixa eles comer bolo? Bad and eat cake. Bem, Melanie. A Melanie está diferente. Ficou parecida a parte de cima dela. Ai, sou eu. Deixa eu falar. O que é? Não podia usar azul. Não podia usar cabelo curto. Não podia usar brilho. Nossa, mas minha roupa tinha um pouco de brilho. Eu deixei passar. Tá bom, tá bom. Obrigada. Ah, foi fácil. Eu quase que ia escolher um cabelo curto, mas não escolhi. Nossa, eu fiquei torcendo para você escolher o curto. Eu ia falar não. Eu ia escolher, mas eu fiquei tão assim que eu escolhi aquele ali mesmo. Você se deu muito bem. É, me dei bem, me dei bem. Gia deu uma estrela para ajudar. Ah, Ariane. Gente. É, não está bem no tema, mas eu vou dar dois. Ela está de borboleta. Não está chafando. Não está chafando. Um beijo. Gente, quem será o próximo? Acho que tem mais um. Gente, esse mapa ainda está meio bugado por ser novo e as pessoas ficam ali no canto pulando. Está tudo bugado, gente. Gente, o cabelo dela parece dar monster high. Oi, Nath. Oi. Um beijo. Gente, vou dar duas também porque não estava no tema. Vou dar um. Tadinha. Olha. Gente, essa aqui eu vou ter que dar cinco? Eu dei três. Eu dei cinco. Ah, escrita também. Um beijo. Um beijo. Gente, que bonitinha. Eu amei. Acho que ela vai ganhar. Eu fiquei mais uma coisa camponesa, né? Se parar para pensar. Mas você ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu gostei. Olha, uma doente. Uma doente. Sei lá. Ah, escrita também. Um beijo. Um beijo. Gente, vou dar dois aqui também porque não está no tema. Acho que eles entraram de última hora, né? E não deu tempo de fazer. Mas vamos ver quem é o vencedor. Ah, não. Tem a Luazinha. Ela não sabe. Ela vai dar dois também para dar dois que nem eu dei para todo mundo. Então vamos ver quem é o vencedor, galera. Será que eu fui? Será que eu não fui? Será que Natasha Panda foi? E os vencedores são? Aê, gente. Ganhei. Pode o cor de rosa, hein? Olha, tu ficou em quarto. Não vai ter que fazer nada. Tudo bem. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico aqui no vídeo. Se inscrever aqui no canal. Ou se mais ter code panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E se você acha que não tem um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal.